Sejam bem-vindos ao meu canal oficina do Davi, está escrito aqui Fovadinho, vem, pode vir Ufa, pensei que ia esquecer de mim E a gente está aqui Davi, o que nós vamos fazer hoje? Dedefinga, canção de Dedefinga E olha quantos dedos que eu trouxe aqui Nossa, que legal, nós vamos fazer uma canção de Dedefinga com dedoches Mas a gente vai brincar, o que a gente precisa fazer primeiro? Vinheta, vinheta Desligou a vinheta Desligou a vinheta Então Davi Vamos começar? Vamos começar Eu quero ver você botar os dedoches no dedo Separa a turminha Qual turma nós vamos usar primeiro? Galinha pintadinha Galinha pintadinha Galo Galo, dedo do galo Galinha Dedo borboleta Dedo borboleta Dedo borboletinha Dedo baratinha A baratinha E o pintinho E o pintinho amarelinho Então Davi, agora vamos fazer a canção do Dedefinga A canção do Papai Dedo Como que você ia cantar que nós ensaiamos? Galo Dedo Então vamos lá Galo Dedo Galo Dedo Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Sim Olha que bonitinho Lindo seu galinho Agora dedo galinha pintadinha Galinha, dedo galinha Dedo Onde está? Pum Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Está penduradinho o carro Borboletinha, dedo borboletinha, dedo Onde está? Pum Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Baratinha, dedo, baratinha, dedo Onde está? Pum Opa Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Pintinho o dedo, pintinho o dedo Onde está? Oh Ah, mas ele caiu agora Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Que legal Davi, ficou muito lindo Lindo esse gringo com seus bichinhos Agora próximo Próximos Vamos então para os próximos Mônica Mônica, dedo Margari Margari, dedo Rosinha Rosinha, dedo Cebolinha Deixa esse pintinho Cebolinha, dedo E se você pegou emprestado Cascão, dedo Cascão, dedo Cascão Mônica, dedo, Mônica, dedo Onde está? Pum Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Margari o dedo, margari o dedo, onde está? Pum Ui Aqui estou Aqui estou Aqui está O cintado lá da Mônica Olha que bonitinha Isso A turminha toda Rosinha dele, rosinha dele Onde está Pum Pum Aqui estou Aqui estou Toma que vai Rosinha dedo A rosinha é a namorada do Chucu Bento Cebunha dedo, cebunha dedo Onde está Pum 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 Caiu tudo agora com esse pul Foi estranho, né É, foi forte isso Aqui estou Aqui estou Onde que vai Cascão dedo Cascão dedo Onde está Tá Pum Aqui estou Aqui estou Onde é que vai Que legal Davi Agora podia fazer a turma também do Pocoyo Que legal Que legal Toma do Pocoyo Chegando Pocoyo dedo L L L L Lola dedo Fred 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 Dedo Segundo E pato Pato dedo Agora vamos Pocoyo dedo Pocoyo dedo Onde está Pum Aqui estou Aqui estou Como é que vai Mas é de pertinho Para os amiguinhos Pum Vamos botar Pocoyo dedo Aqui senta Dinho Aqui do lado Pintinho Amarelinho L Dedo L Dedo Onde está Aqui estou Aqui estou Como é que vai Pum É melhor aqui Fred Dedo Fred Dedo Fred Dedo Onde está Pum Pum Mas falta aí Mas Fred Perdi Para essa Olha Bonitinha Lindo Fred Dedo Fred Dedo Onde está Pum Aqui estou Aqui estou Como é que vai Mas é de pertinho Pocoyo dedo Pocoyo dedo Onde está Pum Apisou Apisou Como é que vai Nossa Davi Que turma Grande De Dedo Agora só falta o último Então canta O último galinho Ah Canta o último Não Canta aqui Esses que não apareceram Ainda Bota mais cinco Aí Esse aqui Aqui Zé Lelé Dedo Chico Bento Dedo Shark Dedo Outro Shark Dedo E Galinha Amarelinha Dedo Tem que somar Tem que somar Primeiro Então vai Soma Com Zé Lelé Zé Lelé Dedo Zé Lelé Dedo Zé Lelé Dedo Onde Está Pum Aqui estou Aqui estou Como é que vai Mas é divertido Olha o Zé Lelé Dedo Pum Bonitinho Chico Bento Chico Bento Onde Está Aqui está ele Pum Eu achei que você ia pegar A galinha amarelinha A galinha amarelinha Aqui estou Aqui estou Como é que vai Shark Dedo Shark Dedo Shark Dedo Onde está Pum Aqui estou Aqui estou Como é que vai Eu comprei A galinha amarelinha Esse shark Amarelinho Aham E só saiu Um verdinho E esse aqui É Esse aqui É o vovô shark Vamos lá então Vovô shark Vovô shark Onde Está Pum Esse é o meu Aqui estou Aqui estou Como é que vai Vovô shark Galinha Dedo Galinha Dedo Onde Está Pum Pum Aqui estou Aqui estou Como é que vai Muito Boa Muito Muito Legal O Chico Bento Caiu de cara No chão O Chico Bento Caiu Deixei ele Da caído Já que caiu Não dá para pegar Vamos então Depois dessa Cantoria Depois Vamos Depois desse Nós vamos fazer Um outro vídeo Isso aí Amiguinhos Se você gostou Do vídeo Clica no gostei Se inscreve No canal Para assistir Mais vídeos Como esse Um super beijo Tchau Tchau Bye bye Mais um beijão Para vocês Assim é o sininho O sininho Fica tocando Se inscreva No nosso canal Ele está tocando Sarem com ele Para ele não Para ele parar De tocar Beijo Beijo Dá para ter ouvido Vovô Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti